Rolândia hoje deu adeus a uma mulher cidadã, evangelista e solidária, Dona Luzita, natural de Curitiba, onde nasceu em 14 de setembro de 1931, Maria da Luz da Silva Pedroso, mas conhecida como Dona Luzita, veio para Rolândia em 1953, ainda jovem e recém-casada com Luiz Carlos Pedroso. Há muitos anos, Dona Luzita se dedicou a um trabalho assistencial, digno dos maiores encômios. Militante do movimento espírita, ao lado de seu esposo, participou da fundação, em 11 de março de 1979, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, localizada no Jardim Planalto. Ao trabalho deste casal, deve-se também a fundação, em 26 de setembro de 1984, do Movimento Assistencial Espírita, o Mãe, respeitável à entidade de caráter assistencial espírita. No dia 19 de março de 2005, Dona Luzita recebeu o título de cidadã honorária de Rolândia, pelo seu trabalho em prol aos mais carentes. Dona Luzita tem seu nome vinculado de tal maneira aos legítimos valores da sociedade humana, que muitos, independentemente de suas religiões, se referiam e continuarão a lembrar de Dona Luzita como a mãe dos pobres. Dona Luzita terminou seu ciclo na Terra aos 84 anos.